Fiz um post brincando sobre os exageros do final do ano, mas evidentemente no texto eu coloquei o meu pensamento, que não tem nada a ver se preocupar com os exageros das festas de final de ano, porque o que importa mesmo é o que você vai comendo o Natal e o próximo ano inteiro. As pessoas não leem, não querem ler, elas querem lacrar, querem deixar suas marcas, querem falar, querem julgar, querem condenar, querem xingar, mas não querem ler. Nós estamos vivendo uma sociedade que é cada vez mais burra, cheia de julgamentos com pouco conteúdo e entendimento. Isso se repete em todas as áreas, não é só na política, na vida social, até na medicina. Um montão aí de chororó, dá uma lidinha no resumo e já entendeu, ou acha que entendeu e gera as más interpretações. Tudo por conta de uma preguiça intelectual. Estamos vivendo uma era onde todo mundo quer falar mais do que ler. Isso é um perigo, né? Porque um cara que fala mais do que ler é um burro. E aí você vai ouvir um cara desse? Um cara que fala mais do que ler? Não dá. Então, antes de falar, leia. Por isso que cansa. Falar de assuntos mais densos com uma parte de vocês que tá aí é muito chato. por isso, porque a gente acha que tá falando com alguém que vai dar e vai e volta, mas vai e afunda. O que devolve, ao invés de devolver raciocínio, devolve pedra, julgamentos. Tudo por conta da preguiça, da merda, da porcaria, da preguiça intelectual que cai sobre a nossa sociedade. Todo mundo com preguiça, por isso que cansa. Falar de assuntos mais densos com uma parte de vocês que tá aí é muito chato. Porque a gente acha que tá falando com alguém que vai dar e vai e volta, mas de ler, todo mundo com preguiça de pensar e uma vontade enorme de fazer um discurso verborrágico, decorado, bonito, pra lacrar, né? Seja nessa linha ou naquela, em geral as pessoas decoram o discurso. Tem alguns que pegam e fazem um cola copia enorme. Vai e afunda. O que devolve, ao invés de devolver raciocínio, devolve pedra, julgamentos. Tudo por conta da preguiça, da merda, da porcaria, da preguiça intelectual que cai sobre a nossa sociedade. Todo mundo com preguiça e nem lêem, nem reflete, não diz como é que é a sua vida. Deve ser uma porcaria, né? As suas relações interpessoais, profissionais, deve ser um vitimismo. O mundo conspira contra você. Tadinho, tô cagando. De ler, todo mundo com preguiça de pensar e uma vontade enorme de fazer um discurso verborrágico, decorado, bonito, pra lacrar, né? Seja nessa linha ou naquela. E nem lêem, sem dúvida nenhuma, essa é uma das causas mais impactantes na desmotivação que eu tenho tido com as mídias sociais. Vou cuidar da minha vida, né? Agora eu cuidar de mim e cuidar de quem cuida de mim. É assim que funciona. Trabalhando estabilidade, plano transversal, transferindo plano frontal, fazendo isso com duas bases assimétricas diferentes. Agacha um pouquinho mais. Por que você não é isso? Aí. Obrigado, Fábio. Último treino do ano. Treino bom demais. Obrigado pela amizade. Quinze anos? Quase anos. Quase quinze anos juntos, doze anos. Muito tempo juntos. Muito pra você e sua família. Valeu, galera. Obrigado, família. Sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de mandar gente chata a merda é em treinar, amigão. Não tem maneira nenhuma. Tem outra sim, meditação, respiração. O treino também. Também tem aquela magia, daquela palavra mágica. Foda-se. Conhece? Faz um bem. Eu sei que talvez você seja um pouco travado e tenha dificuldade em falar. Mas o dia que você falar, foda-se, de boca cheia, você não sabe o quanto de carga ruim você está liberando de você. É permitir fluir. Tá bom? De vez em quando, foda-se.